O que é a Finest Destination? A Finest Destination é uma plataforma de marketing digital que se dedica à promoção e dinamização do turismo na região norte de Portugal. Qual é o objetivo da Finest Destination? Temos como principal objetivo promover e dinamizar o turismo da região norte de Portugal, apoiado numa estratégia coletiva. Passa também por publicar e divulgar a nossa região em todo o mundo, motivando e promovendo o contato direto entre hóspedes, proprietários e os parceiros de negócio da região. Como faz a Finest Destination para alcançar os seus objetivos? Promovemos e patrocinamos os produtos locais. Criamos e apoiamos eventos locais. Disponibilizamos serviços de apoio. Noticiamos um acontecimento da nossa região, para despertar o interesse do visitante. Feiras, exposições, espetáculos, calendário de eventos da região. Apresentamos a nossa oferta, assim como toda a informação indispensável. Num único espaço, onde comer, onde dormir, o que fazer e visitar. Apoiando o turista e o visitante a definir melhor o seu programa, para lhes dar motivos para descobrir ou permanecer na região por muito mais tempo. Além disso, para os proprietários de alojamentos, a Finest Destination fornece um guia turístico para os hóspedes consultarem na propriedade. O guia contém informação sobre o local onde se encontra o alojamento e destaca os pontos de maior interesse do resto da região. Como funciona a Finest Destination? Temos presente na nossa base de dados, todos os intervenientes ligados de forma direta ou indireta ao setor turístico e de forma articulada. Para que, aos nossos parceiros, possam prestar o melhor serviço e contribuir para potenciar toda a oferta turística da região. As reservas e compras são efetuadas entre hóspedes, clientes e proprietários. A Finest Destination.com assegura as negociações, fazendo prova da legalidade e localização do proprietário do negócio, estando tanto o utilizador como o anunciante abrangidos pelos termos e condições de utilização da Finest Destination.com. A Finest Destination.com 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 Obrigado.